E se dando a coisa toda, vamo cair lá pra treta Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Pode, pode, paca Aê, aê, posso falar qual é da treta? Empurra, empurra lá na teta 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 Empurra, 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 empurra lá na teta Pode, pode, paca A, A, A节na Acaba com esse... Ah, ah, ah Burre, 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 burra lá na tete Burre, 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 burra lá na tete Burre, burre, burra lá na tete E burr, 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 burra lá na tete Isso éilah pedido doguês E burr, 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 burra lá na tete E se tá na coisa toda, vamos cair lá pra treta Eu gosto muito pra caraca Aê! Posso falar qual é a treta? Empurra e puja lá na teta Burri pu ralar na tete Burri pu ralar na tete Burri pu ralar... Burri pu rallar x7 Borde pu ralar na tete A a a excesso Ai! 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 Acaba com esse Vai! Vai! Áá! 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 ilipurri puri puri pu roa lá E burra lá na tete Pode, pode, paca Isso é o pedido delas E burra, e burra lá na tete E burra, e burra, e burra lá na tete E burra, e burra lá na tete E burra, e burra, e burra lá na tete E burra, e burra lá na tete E burra, e burra lá na tete